Sábado, no Olhar o Mundo. Uma em cada seis crianças vive atualmente em zonas de conflito. Denuncia o presidente sessante da Save the Children em entrevista ao Olhar o Mundo. Suécia e Áustria apostam na integração escolar de jovens refugiados. Destaques desta semana, onde Ana Isabel Xavier é a convidada de António Mateus no Olhar o Mundo. Sábado, às 14h20, na RTP3.